Cannabis, também conhecida por vários nomes populares como maconha, bob, chá de bolo, marihuana, ganja, beck, baseado. Mas, cientificamente falando, o principal psicoativo desse tipo de planta é o tetraído canabinol, THC, e é só um dos 400 componentes da planta, incluindo outros importantes canabinoides como o canabidiol, CBD, e o canabinol, CBN. A canabis é frequentemente consumida por seus efeitos psicoativos e fisiológicos, que podem incluir bom humor, euforia, relaxamento e aumento do apetite. Entre os efeitos colaterais indesejados estão a diminuição da memória de curto prazo, boca seca, dificuldade motora, vermelhidão dos olhos e sentimentos de paranoia ou ansiedade. O consumo humano da canabis teve início no terceiro milênio antes de Cristo, e seu uso atual é voltado para a recriação e como medicamento, além de também ser usado como parte de alguns rituais religiosos ou espirituais. As organizações das Nações Unidas, ONU, estima que cerca de 4% da população mundial, 162 milhões de pessoas, usa canabis pelo menos uma vez ao ano, e cerca de 0,6%, em torno de 22,5 milhões, consomem-na diariamente. Após o uso ou a venda da canabis, começou a se tornar ilegal no início do século XX, em diversos países ocidentais, principalmente nos Estados Unidos. A proibição do consumo da erva se tornou global após a Convenção Internacional do Ópio, assinada em 1912 na cidade de Haia, quando diversas nações decidiram proibir o comércio mundial do cânhamo indiano. Desde então, as leis que regulamentam a proibição da planta se intensificaram ao redor do mundo. Nas últimas décadas, no entanto, surgiram diversos movimentos pela legalização da canabis, enquanto alguns países e regiões passaram a permitir o uso do psicoativo sob certas circunstâncias, como foi o caso dos Países Baixos. Mas foi em 10 de dezembro de 2013 que o Uruguai se tornou o primeiro país do mundo a legalizar o cultivo, a venda e o consumo da canabis. Vamos conhecer um pouco mais da sua história? A canabis é uma espécie nativa da Ásia Central e Meridional. Os asiáticos cultivavam canabis a partir de pelo menos 6 mil anos atrás, mas apenas para consumir as sementes oleosas das plantas e fazer roupas e cordas de fibras de canabis. Mas evidências da inalação de fumaça de canabis são encontradas desde o terceiro milênio antes de Cristo, como indicado por sementes carbonizadas de canabis encontradas em um braseiro, usado em rituais em um antigo cemitério da atual Romênia. Fumar maconha em cerimônias do lado da sepultura era provavelmente parte do processo do enterro. Em 2003, uma cesta de couro cheia de fragmentos de folhas e sementes de canabis foi encontrada ao lado do corpo mumificado de um xamã de 2.500 a 2.800 anos de idade em Xinjiang, no noroeste da China. A planta também é conhecida por ter sido usada pelos antigos hindus na Índia e no Nepal há milhares de anos. A canabis também era conhecida pelos antigos assírios, que descobriram as suas propriedades psicoativas por intermédio dos povos arianos. Ao usá-la em algumas cerimônias religiosas, eles a chamavam de kunubu, que significa caminho para a produção de fumo, provável a origem da palavra moderna canabis. A canabis também tem uma antiga história de uso ritual e é encontrada em cultos em todo o planeta. Sementes de cânhamos, descoberta por arqueólogos em Pazirque, um conjunto de tumbas encontradas nas montanhas Altai, na Sibéria, sugerem que práticas cerimoniais antigas, como comer sementes, foram usadas pelos citas e ocorreram durante os séculos V e II a.C. O escritor Chris Bennett afirma que a canabis era usada como um sacramento religioso por judeus antigos e pelos primeiros cristãos, devido à semelhança entre a palavra hebraica ganabibos, canabis, e a frase hebraica genebosem, cana aromática. Mas a história começou a mudar quando John Gregory Burke, um capitão do exército dos Estados Unidos, descreveu em 1894 o uso de marihuan, da planta conhecida como canabis ou cânhamo para o tratamento de asma, para afastar bruxas e como um filtro amoroso. Ele também escreveu que muitos mexicanos acrescentavam a erva em seus cigarritos ou mezcal. Ele compara a marihuana, o rachixe, que ele chamava de uma das maiores maldições do Oriente, citando relatos de usuários que se tornaram maníacos e estavam aptos a cometer todos os tipos de atos de violência e assassinato, causando a degeneração do corpo e uma aparência caótica, além de ter mencionado leis contra a venda de rachixe na maioria dos países do Oriente. Foi aí que, em 1906, nos Estados Unidos, as primeiras restrições à venda da planta surgiram no distrito de Colúmbia. Em 1912, um acordo foi feito em uma conferência internacional em Haia, durante a Convenção Internacional do Ópio, que proibiu a exportação do cânhamo indiano para os países que haviam proibido seu uso. A canabis, então, começou a ser criminalizada em vários países no início do século XX. Ela foi proibida na África do Sul em 1911, na Jamaica, então uma colônia britânica, em 1913, no Reino Unido, na Nova Zelândia e no Brasil na década de 1920. Nos Estados Unidos, em 1937, foi aprovada a proibição da produção de cânhamo, além de canábis. As razões para o cânhamo também ter sido incluído na proibição são muitas, mas vários estudiosos têm afirmado que a lei foi aprovada com o objetivo de destruir a indústria do cânhamo nos Estados Unidos, graças ao envolvimento de empresários como Audrey Mellow, Randolph Rist e da família Dupont. Com a invenção do descorticador, um aparelho que separa as fibras, o cânhamo tornou-se um substituto muito barato para a polpa de celulose, que era usado pela indústria de jornais e Rist, consequentemente, acreditava que os seus grandes cultivos de madeira estavam em perigo. Mellow, então, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, e o homem mais rico do país naquela época tinha investido enormes quantias na nova fibra sintética da Dupont, o nylon, e acreditava que a eliminação do uso do cânhamo era essencial para o sucesso do novo produto. E foi assim que todas as leis de proibição começaram a se formar no mundo. O Relatório Mundial sobre Drogas, de 2012, elaborado pelas Nações Unidas, afirmou que a cannabis foi a droga mais amplamente produzida, traficada e consumida no mundo em 2010, identificando que entre 119 e 224 milhões de usuários adultos no planeta Terra usam a cannabis. Além de uma subjetiva mudança na percepção e, sobretudo, no humor, os efeitos físicos e neurológicos de curto prazo mais comuns incluem aumento da frequência cardíaca e do apetite, além da diminuição da memória de curto prazo, da memória de trabalho, da coordenação psicomotora e da concentração. Efeitos a longo prazo são menos óbvios. O ensaio clínico analisou a dependência humana em relação a seis substâncias diferentes, cannabis, cafeína, cocaína, álcool, heroína e nicotina. A cannabis foi considerada a menos viciante, sendo a cafeína a segunda menos viciante. A nicotina foi classificada como a substância que causa a maior dependência entre as avaliações. Embora muitas drogas psicoativas enquadram-se claramente na categoria de estimulante, sedativo ou alucinógeno, A cannabis apresenta uma mistura de todas essas propriedades. O THC é tipicamente considerado o principal componente ativo da planta cannabis, apesar de vários estudos científicos sugerirem que outros cannabinoides, como o CDB, também podem desempenhar um papel significativo em seus efeitos psicoativos. Mas o uso medicinal da cannabis tem vários efeitos benéficos bem documentados. Entre eles estão a melhora de náuseas e vômitos, estimulação do apetite entre pacientes que usam tratamentos quimioterápicos e em doentes com HIV, AIDS, diminuição da pressão intraocular, o que se demonstrou eficaz no tratamento de glaucoma, além de efeitos analgéticos gerais, no tratamento da esclerose múltipla e da depressão. Estudos recentes comprovaram a eficácia do THC, uma das principais substâncias da cannabis, contra as células cancerígenas. Em pesquisas com tratamento de câncer, houve indícios de que o THC possa induzir as células malsãs a um processo de autodestruição. Alguns estudos também apontam o consumo de THC como benéfico para portadores de mal de Alzheimer. Embora os efeitos de longo prazo da cannabis tenham sido estudados, ainda há muito para ser concluído. Várias pesquisas investigaram se o uso a longo prazo de cannabis pode causar ou contribuir para o desenvolvimento de diversas doenças, tais como doenças cardiovascular, transtorno bipolar, oscilações de humor ou outros distúrbios mentais. Seus efeitos sobre a inteligência, a memória, as funções respiratórias e a possível relação entre o uso de cannabis com transtornos mentais como a esquizofrenia, a psicose, o transtorno de despersonalização e a depressão ainda estão em discussão e não foram confirmados. Porém, os efeitos positivos da planta também foram observados e em um estudo de 2009, onde pesquisadores descobriram que, em comparação com aqueles que não a fumavam, fumantes de cannabis tinham cerca de 62% menos chances de desenvolver câncer no pescoço e na cabeça. Uma revisão feita em 2014 por Howling Howe, professor da King's College de Londres e conselheiro sobre vício da Organização Mundial da Saúde, OMS, analisou os estudos feitos sobre cannabis desde 1993 e identificou que a planta vicia significativamente menos do que o álcool e a nicotina. 1 em cada 10 usuários costumazes podem ficar dependentes, mas a proporção aumenta para 1 em cada 6 em pessoas que usam a erva desde a adolescência. De acordo com um relatório de 2006 elaborado pelo governo do Reino Unido, o uso de cannabis é muito menos perigoso do que o uso de tabaco, medicamentos e álcool no que diz respeito a danos sociais, danos físicos e dependência psicológica. O Dr. Lash, da Universidade de Harvard, afirmou em um editorial do jornal Los Angeles Times que a erva de cannabis é extremamente não tóxica. O THC, o principal constituinte psicoativo da planta cannabis, tem uma toxicidade extremamente baixa. Um estudo de 1998 publicado no The Lancet relata, não há casos publicados e confirmados em todo o mundo de mortes humanas a partir de envenenamento de cannabis e a dose de THC necessária para produzir 50% de mortalidade registrada em roedores é extremamente elevada em comparação com outras drogas vulgarmente utilizadas. Após revisões na classificação da cannabis no Reino Unido, o governo alterou a planta para uma droga da classe C para uma da classe B. A razão disso foi o aparecimento de variedades de cannabis de alta potência. Vários laboratórios analíticos que fornecem a indústria de cannabis medicinal na costa oeste dos Estados Unidos, avaliaram os níveis de THC na cannabis vendida. Os níveis típicos variam entre 16% e 17%, enquanto as amostras de cannabis com menos de 10% de THC são raras. Atualmente, os limites máximos de THC para folhas de cannabis cultivadas na Califórnia são de 23% a 25%. Desde o início do século XX, a maioria dos países promulgaram leis contra o cultivo, a posse ou a transferência de cannabis. Estas leis impactaram negativamente o cultivo da planta de cannabis para fins não recreativos, mas há muitas regiões onde, em certas circunstâncias, a manipulação da planta é legal ou licenciada. Muitos países têm diminuído as penas para o porte de pequenas quantidades de cannabis, para que ele seja punido pela apreensão e multa, em vez de prisão, concentrando-se mais sobre aqueles que traficam a droga. Em 6 de dezembro de 2012, o estado de Washington, nos Estados Unidos, se tornou o primeiro estado norte-americano a legalizar a cannabis oficialmente em uma lei estadual, mas ainda ilegal por lei federal. O estado do Colorado também aprovou uma legislação semelhante logo depois. Em 1 de janeiro de 2013, um clube privado para fumar cannabis, no entanto, sem compra ou venda, foi autorizado pela primeira vez no Colorado. Um ano depois, em janeiro de 2014, o estado tornou-se o primeiro lugar do mundo a vender cannabis diretamente aos consumidores em estabelecimentos legais dedicados apenas a este tipo de comércio. No Uruguai, em julho de 2012, o governo do presidente José Mujica anunciou planos de venda de cannabis controlada pelo estado, de maneira a combater os crimes do tráfico de drogas e por questões de saúde. O plano de Mujica consistia em permitir o cultivo particular não comercial da planta e, assim, garantir licenças para fazendeiros profissionais a produzirem em larga escala. O plano inclui um sistema de registro do usuário com o pagamento de uma taxa e um controle de qualidade, tudo coordenado por um departamento do governo que monitora os setores de alco, tabaco e medicamentos. Com um mercado consumidor mensal de cerca de 70 mil pessoas no país, o governo acreditava que o país deveria produzir mais de 2 mil quilos da planta a cada mês. Mujica também declarou O Uruguai quer fazer uma contribuição à humanidade legalizando a marihuana, mas voltará atrás se a experiência não der certo. Em 10 de dezembro de 2013, o cultivo, produção e venda da cannabis foi aprovado pelo Senado por 16 a 13, tornando o país pioneiro mundial na legalização da planta. E no dia 6 de dezembro de 2022, o presidente dos Estados Unidos, Joe Padden, anunciou o perdão a todos os americanos condenados por posse e uso de maconha pelo governo federal e pede que os estados façam o mesmo. Como eu sempre disse durante a minha campanha para presidente, ninguém deveria estar preso apenas por usar ou possuir maconha. Mandar pessoas para a prisão por portar maconha arruinou muitas vidas e prendeu pessoas por condutas que muitos estados não proíbem mais, disse Joe Padden. E você, o que acha desse tema? Deixe sua opinião nos comentários e se ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreva e deixe um like, isso ajuda muito ao canal. Obrigado, gratidão e até o próximo vídeo.